Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora, pra os rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, com pulo a Santo Tomé, para ver na correntina e pra bailar um chamamê. Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no salto grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe, chega salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu.